Eu e a gente parou aqui né, eu nem mexi, podia ter tentado, mas não entendi nada. Não entendi mesmo. Alguma coisa na fita? Eu realmente não vi. Trilha, perigos, trilha, trilha. Não, não tem nada. Então, né? Então, eu sei lá. Faça ideia, viu? Na fita eu não diria, mas tem um item que é pra te dar a resposta. Um item. Meu. Carro de brinquedo. Carro de brinquedo. Ana, bola de baseball, manual de campo. O que é isso? O que? Anham, 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 carteira. A carteira dele não vai ter nada, meu Deus. o sério os erros foram cometidos não tem como voltar atrás mas lembre-se não adianta chorar pelo leite derramado aceite as novas circunstâncias e siga o fluxo mudou a sorte dele para entender sua situação você deve olhar fixamente para o abismo só isso levará revelará o quadro geral e o meu conselho prepare-se para um reencontro inesperado números da sorte 47 52 85 e essa sorte tá mudando toda hora é um e ainda assim eu não entendi a gente o atafão e a pista perigo estrelha de migalha não burra o relatório da investigação poster do menino o meu é que não tem nada com o número foto do Peter ai pode ser as fotos né pode ser as fotos a foto do Peter tem a foto da Olga quem é Olga não sei foto do Arthur Arthur Olga tem alguma coisa nessas fotos o menino Michael B e o menino a estátua esculpida um será e não que mude nada não tô entendendo como lá e a gente tem dois e muitas estátuas né menino garrafa de plástico e o corpo de papel a embalagem de doce e é isso já lá o que for eu não achei então eu acho em a bola de beisebol e eu não vi né a bola de beisebol que eu achei aqui acho que você não achou e como que eu vou achar e eu descobri o item só depois e descobri o código sem querer na sorte ele já viu a fita direito nem eu sei viu King ó migalhas o menino derrubou o item aqui ó esse aqui eu não entendi eu não não entendi o que era para eu ter visto aqui ah eu sei aqui ele estaria tampado só que aí eu deixei em pé aí a gente foi lá ah ah era aqui era o carrinho lá o trilho ah entendi ainda bem que eu deixei em pé agora eu entendi tá essa fita eu já vi tudo a pista aqui eu só achei o carrinho mesmo não tinha nada demais só o carrinho a mão desse velho aí tinha uma nada perigo 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 não achei nada no perigo eu não entendi a pista do perigo não entendi tá E aí e e e e ele vê eles mas eu não vejo e e e e e e e Ah, ele precisa da luz. Beleza. A pista é a pista. A trilha já fui. O perigo também já vasculhou tudo. Tudo o que? Não sei. Uma florestona dessa? Agora eu vasculhei tudo, tudo. Ódio, baralho, ódio. Tomei um susto com o acampamento, o carro. O carro não tem mais nada. O acampamento eu não lembro onde fica, viu? Pera, não é? É o carro do xerife. O carro do Lanning, mas estava completamente destruído. Nossa. É, Gol. É, Gol. Vem aí, Emmett. Eu sei que você está lá. Eu apenas encontrei o seu carro. Vem aí, Emmett. Fala comigo. Ah, porra. A luz. CH03, a luz. CH03, diga, a luz. Canal 3, diga, a luz. Giga, a luz. Trancada, é claro. Diga, a luz. Diga, a luz. Faz tempo que eu não faço isso. Diga, a luz. Posso tentar o rádio. Não, eu sei, bobo. Eu só estou brincando com o cachorro, mano. Voltamos, King. E o ado veio do nada. Não sei. Por que os ados são mais altos que minha live? Qual o sentido? Apesar que deve ser muito bom tomar um ado num jogo de terror, né? Você está lá, mó tenso, assim, escuridão. Aí, do nada, um ado, pá. Ai, mas esse jogo ainda é mais leve. Acho que o King não estava tão assustado. Mas o ado é por tal barulho mesmo. É um inferno, né? Estou concentrado no jogo e do nada um ado popa com volume. Eu não entendo esses ados. Por isso eu odeio cerveja. É cerveja que é usado com tudo estourado, né? Maravilhoso o cheiro. Tomara que aconteça com você. Já aconteceu, King. Já aconteceu. Já aconteceu, mas não foi com jogo de terror. Mas eu tomei susto do mesmo jeito. O show está muito feliz. Eu sei que você está lá. Por favor, responde. Eu tomei um susto de verdade. Ai, que... Não, e é horrível. Eu não gosto de tomar susto aqui. A luz... Ligue as luzes. O quê? A luz do farol. Ligue as luzes. Por que o King está falando? Alô? Por que não? Mas como que a gente vai entrar? Ah. Mas está trancado. Ah. Oi? O que é isso? Você achou a chave? Ah, olha o que importa. Olha, bom trabalho, amigo. Meu Deus, cachorro. Como que você achou isso? Toma um petisco. Ah, seu fofo. Você achou a chave que eu não estava procurando 30... Até, ele deu a pata. Eu achei que ele pegou com a mão. Eu falei, como assim? Que ele vai comer com a pata? Pegou da minha mão. Eu falei, gente... E eu vou estar bem salvando. Sim. Acendendo o pavio. Sabe de uma coisa? Antes de eu acender o pavio... Não é minha sorte. Os erros foram cometidos. Tá, mesma sorte antes. Obrigado. O painel de fusíveis fica sob o volante. Para identificar um possível problema, verifica o seguinte. Cavidade 1, 15A. Fusível 15A. Bobinas de ignição. Pensor de rotação de volante. Módulo de controle do corpo. Travas elétricas da porta. Farol direito. Lanterna. Placa. Farol esquerdo. Lanterna da placa. Vendedor de cigarro. Farol frontal. Unidade de controle de rádio frontal. Farol frontal. Módulo de controle. Tá. O que é isso? Outra pessoa desaparecida? Ah. Ah. Meio um susto. Meio um susto do baralho. O bote. Veio aí. O bote que sou eu. Veio aí as propagandas. Já foi. Tá louco? Dezoito do oito de dois mil. Cinco e cinquenta e cinco. O oficial Wilson foi notificado por Adam Brown sobre o desaparecimento de Todd Mackinson. Segundo seu depoimento, o Mackinson era seu fornecedor de madeira, mas interrompeu o fornecimento de repente há cerca de duas semanas. Brown não conseguiu estabelecer contato com o Mackinson. Mackinson. Oito e meia. A busca inicial não produziu resultados. Mackinson não foi encontrada em sua casa. Mackinson não tem histórico de problemas de saúde mental. Hipótese atualmente analisada. Desaparecimento deliberado. Os vizinhos de Mackinson dizem que ele frequentemente visitava a serraria de madeira de Tapiste Creek na floresta de Black Hills. Sarah Wilson. Investigadora. Aham. Ixi, eu tô preso. Mas o cachorro tá lá fora sozinho. Não, eu saio daqui. Qualquer coisa. Vai fazer barulho. Vai acordar todos os espíritos. Vai acordar tudo. Eu não quero meu cachorro morto. Vou tá bem salvando, viu? Não tem mais nada aqui no carro, né? Por que o cachorro não entra no carro, a gente foge de carro? Ah, não tem bateria. Não tem bateria. Menina. Melhor olhar debaixo do capô. Ah, não tem bateria. Morrer. Cadê o cachorro? Ah, tá. Ai, veio lindinho, bonitinho, bom garoto. Tem que acalmar ele também, que só eu tô nervoso, mas ele também deve tá, mas ele tá quietinho, entendeu? Ele é menos medroso que eu, entendeu? Mas mesmo assim tem que cuidar do doguinho, né? Deixa eu ver aqui o capô. Calma, dog. Que isso. Tá desconectado, menino? Ai, meu Deus. Rápido, rápido. Meu Deus do céu. Eu entrei. Eu não entendi nada. Ah, eu deixei aberto, menino. Fusíveis estourados. Explica tudo. O painel de fusíveis fica sob o volante. Para identificar um possível problema, eu verifique o seguinte. 3. 3. 15A. Módulo de controle do corpo. Travas elétricas da porta. E aí? É o 1 que tá com problema? Bobinas de ignição. Não, é o 15A. 15A é bobina de ignição, tá certo? Mas também pode ser unidade de controle rádio frontal. Mas e aí? Ah. Tá, eu preciso ligar o farol. Farol é o 4. Pera. O 5? O que é o 5? Farol esquerdo. Tá bom. Pera. O que que tá bom? O que que tá ruim? 7. Farol frontal. Ah, os que tão ruins são eles, né? Então vem comigo, vamos lá. Bobinas de ignição. Ignição. Nem sei o que é ignição. Ignição é pra dar partida. Sensor de rotação do volante. Então é bom tá esses dois ligadinho. Módulo de controle do corpo. Trava elétrica da porta. Olha, não sei se é bom. É bom, mas eu não queria trancar o cachorro pra fora. 3 é bom. Talvez eu ponha um no 3. 4, farol direito eu preciso. Farol esquerdo. Sendedor de cigarro. Ai, me poupa, né? Sendedor de cigarro. Sendedor de cigarro, não. 20A. Ah, não, mas pera. Eu posso pôr 20A em qualquer coisa? Pois no 3. No 3 tem que ser 15, menino. Não. 1 é 15. O 2 é 10. O 3 é 15 amperes. Não pode ser 20. Então, o 6, o 7, 20A. O 7 pode ser 20A. Então, legal. Parece bom. É só isso? Então é isso, gente. Obrigado pela atenção. Ele não quis que eu fizesse mais nada. Isso aqui é pra rádio, né? A gente tá queimado. A igreja não é pra dar partida. Você precisa ligar o farol. Mas eu já tô me preparando, King. Vai que eu tenho que atropelar o monstro? Eu tô falando na mensagem. Não é The Simpsons. Ai, que susto. Como? Ué, é The Simpsons. Acabei de dar o skip de time aqui, ó. Ué. Ué, doguinho. Ué, não entendi. Ai, ficou de manhã. Que doido, né? Ligue o farol. Que é o Ellis? Cambio. Cambio, não. Cambio. Emmett, eu sei que você tá aí. Por favor, me responde. Tô ficando louco. Não tô. Exatamente o que eu pensei. Eu não vou largar a luz, calma. Alguém não escuta? Meu, o que que tá acontecendo? Tem sinal, menina. Mensagem. Lista, telefone. Pera, e o que que tem de mensagem? Correio de voz? Alguém me deixou algo? Não, né? Tô sem sinal, desgraça. É mensagem. Jazz, pizza, veterinário. Olha. Posso stalkear? Ele saiu do hospital só pra avisar. Sheriff Lenin. Vou ter que pensar nisso. Doutor. Gostaria de lembrar o senhor da sua consulta. R. Sauer. R. Sauer? Você pode vir pra delegacia? Isso mesmo. Vamos adiar por uma hora. Acabei de ver um vídeo estranho. Era uma mulher com os olhos arrancados, parada dentro de um quarto. Daí percebi uma coisa. Era o seu quarto. Ela vai arrancar os seus olhos hoje à noite. Se você quiser viver, envia essa mensagem pra cinco pessoas. Meu, vou enviar pro Lin agora. Envia, envia. Nossa senhora, vou enviar pro Lin pouquinho. Aqueles aqui lindos. Olha que eles querem ver a moça, né? Rebolar. Lembre-se, você deve dar a ele uma cápsula de 500 miligramas duas vezes por dia. Me envia. Vou enviar. Tenho uma corrente. Um problema comum de cães de casa. Principalmente pastores belga. Mas não se preocupe. Não é nada sério. Claro, passe no meu escritório e me mostre. E eu mostro como. Quarto especial. Somente 30% de desconto na terceira pizza. Na terceira? Espero que tudo seja bem. Me ligue quando tiver um tempinho. Olha mais pro alto entre as folhas, gente. Medo. Bem. Não tem mais ninguém, cachorro. Agora eu vou pra onde? Amigão. Você consegue sentir algo? Consegue sentir alguma coisa? Pra nos guiar ou a gente só vai? A gente só vai, né? Achou nada, né? Tá bom, você tentou. Você tentou. Vamos embora. Tem nada. Vamos voltar. Tá de manhã eu tô com a lanterna. Não acho que seria uma boa ideia. Eu tento é 9 e tou. Você tentou. Eu tentei, você viu? O cachorro tá lá na frente. Alô? Ai, gente. Que tristeza. A história tá muito confusa. Eita, Bruno. Recebi várias mensagens. Calma, menino. Jazz, 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 jazz. Oi, continuo caindo na sua caixa postal. Enfim, só estava ligando pra... Ah, não sei, na verdade. Estive pensando muito sobre nós ultimamente. Você estava me evitando ou ainda está correndo pela floresta? Só estava ligando pra... Não sei, na verdade. Estava pensando entre nós. Pensa. Me ligue quando puder. Tchau. Eu posso. Não posso? Tá dando? Tá dando? Jazz, finalmente. Não tá cedo demais pra você? Não. Não? Por que seria? Não quer conversar? Não, não, não. Não, não. É bom ouvir sua voz. Mas escuta, me desculpa pelo que eu falei. Parece que vivo pedindo desculpas só pra depois dizer alguma outra estupidez. Se você ficar pensando em alguma outra... Você não termina a conversa, menino. Você vai ficar só se desculpando. É, eu sempre acabo voltando. Devo ser masoquista mesmo. É como se estivéssemos presos em um ciclo de merda sem fim. Uma máquina de merda eterna. Tinham que nos conectar à rede elétrica. Poderíamos iluminar uma cidade pequena. Pagando bem que mal tem. Verdade. Fomos felizes por um tempo. Não fomos? Aham. Eu diria que fomos. Então, o que aconteceu? Aí ficaram tristes. Não sei, Alice. A vida aconteceu. Nossa. Olha a vida. É a minha mais do que a sua. Não se martiriza. Você tem um trabalho a fazer. Lembra? Lembra? Preciso ir. Eu te ligo mais tarde, ok? Depois eu já estou treinando aqui. Só pra eu ficar prontinho. Se eu conseguir ligar pra ela, significa que eu posso ouvir o correio de voz agora? O que vai ter? O que vai ter? Aproveitar agora que tem coisa. Você não tem mensagens? Eu tinha. Tá. Não gostei. Eu já falei com a Jess. Será que eu ligo pra ela de novo? Vou ligar mais uma vez. Oi, Jess. Inocupada? Todo dia é isso. E aí, alguém aí? Você está aí, por favor. Responde. Legal que eles não me respondem. Ele nem me liga. Vou ligar pro King. Vou ligar pro King, então. Cadê o zap, King? Vou te ligar, hein? Vou te ligar. Passa o número, King. Cadê? Vou te mandar uma mensagem. Vista telefônica aqui, King. Deixa eu adicionar rápido. Não ligasse pra eles assim do nada. Quem é, Alon? Vamos ver quem eles são. Eu liguei pra pizzaria. Linha ocupada. Quem é a Ashley? Minha amigona. Minha best friend. Linha ocupada. Doutor? Tá tudo ocupado, menino. Pizz, eu já liguei. Keith. Keith. Keith? Kate? Linha ocupada. Oliver? Meus amigos são muito ocupados, gente. Meu. Ros... 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 Linha ocupada. Xerife? Xerife! O xerife! Ei! Xerife! Número de escada não está disponível. Ah, vai se lascar, telefonista. O xerife, eu tinha esquecido dele. Quer dizer, eu estou tentando falar com ele pelo negócio, mas ele não está pegando. Silvestre Stallone, me ajuda. Você é do... Você fez filme. Minha ocupada. Por que está tão... Associação de viados. De veterinário. Ok. Você ligou para o departamento de assuntos de veterano... Ah tá, do Zewa. Todos os atendentes estão ocupados. Para o cartão de identidade de veterano, aperte 1. Para o falecimento de veterano e preparo os fúnebres, aperte 3. E o 2? Para consultas, deixe uma mensagem. Ah, escravo. Que se dane. Essa é a mensagem que eu quero passar. Ah, que mais? E o veterinário, por favor, veterinário. Ah não, mas o veterinário já tinha ligado. Eu não quero ligar para ele de novo. Loguinho, você está chorando por muito tempo. Vamos embora. O que foi? O que foi? Não tem nada aí, doido. Vamos lá, garoto. Qualquer minuto vai ficar de noite, eu já estou com a arma na mão. Não sei se é bom ou ruim. Tem alguma coisa por aí? Nada? Acho que é saindo na frente agora. Por que esse barulho? Cadê o bolo? Vem aqui, garoto. Vem aqui. Cuidado na água, menino. Ai, que porra. Toda vez tem que ter isso. Toda vez. Oi, 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 Pedro. Você está bom? Boa noite, boa noite. Gente, nem parece que são 10 da noite. Fica, fica. Não, não, não. Fica, 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 fica. Tem que tomar cuidado aqui, tá louco? Ai, o cachorro. Já vamos. Está muito frio, é melhor isso valer a pena. Estou te esperando o cachorro. E aí, achou alguma coisa? Também me chacoalho, ó. Pô, 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 pô. É, me perdi. Aqui está nublado. Está de manhã, né? Estou com a lanterna só por precaução. Tem alguma coisa aqui? Fica com o céu na mão e nem me dá um A. Para pagar a bunda da Ashley, você liga. Não liguei para ela, King. Onde que eu estou? Esse barulho é aqui ou é o carro passando? É aqui mesmo. Ok. Calma, Dolo. Calma. Duas pegadas. Os dois homens corpulentos. Um está descalço. Meu Deus. Homens corpulentos, sim. Digo, não. A perda. Hum, a perda. A perda de tempo. Mentira. Joguinho de terror. Joguinho de terror, Pedro. Joguinho de terror. Enfrentando meus medos. Parte 2. Olha o máximo de que zarro. Cigarro? Bom, se eu não te pegar, eles te pegam. É, menino. Cigarrete Dustin Bieber, ó. Leve, 100% original. Nossa Senhora. Está ficando de tarde. E cadê o Bullet? Calma, Bullet. Sabe que eu tenho o Brochove, meu? Ah, meu cachorro. Eu ia toda hora com as carinhas dele. Para ele ver que eu estou aqui com ele. E ele também está aqui comigo. Para eu não ficar com medo. E ele também não. Igual, sim. Eu vi, só que bem feito. Ela nem te deu valor. Você viu, King? Ela não me atendeu. Eu vou ligar para ela para xingar ela. Falar você é boba. Falar bisgoia. Só que ela nem me atendeu. Meu Deus, morri, King. O que foi isso? O que encontrou? Meu Deus, ele encontrou a minha vida. Muito bom, garoto. Agora dá licença. Não, não faz isso. Vai aparecer o cachorro aí. Não, não. Não vai falar que é a criança. Não. É pequenininho. Eu também não gosto disso. Deixa eu dar uma olhada e vamos tomar no sul. Jesus Cristo. Carvalho, minha nossa. Não olha, menino. Não, não pode ser Emmett. A gente estava... Meu Deus, é o emo. É o Emmett? Eu não entendo. Emmett, meu Deus. É o Emmett. Gente. Meu Deus, você merecia... Você merecia a melhor merda. Melhor merda. Merecia a melhor merda que você podia ter. E ele teve a pior merda. Me perdi, gente. Amo. Eu tirei dois passos e me perdi. O jogo dá para fazer carinho no dog. É automaticamente cem por cento melhor. Mil vezes melhor, Orion. Disstitivo do Leme. Ninguém merecia mais do que ele. Ah, gente. Ele morreu de Brochov. Fermento no pescoço profundo. A cabeça está cruzada. Quase decraptando. Decaptando. E a boca, então? Você viu? Não me morde. O assassino esfolou o rosto dele. Ele corte-se preciso, provavelmente após a morte. Por que eu faria isso após a morte? Método completamente diferente da decapitação. Ali, menino. Como é que eu vou sair daqui? Lenny era corajoso, experiente. Não seria surpreendido. Deve ser alguém que ele conhecia. Será? Mas tá lagando agora, né, menino? Anitta! Tem mais? Quem será essa gente? É a Anitta. Vai fazer um show. Das poderosas. Cadê o Dogo? Isso aqui é susto. Ele sumiu e não fez barulho. Cara, você achou alguma coisa, mas eu fui fazer carinho em você. Você achou uma fita. Ah, que bonitinho fazer carinho com ele com alguma coisa na boca. Fofinho, fofinho. Calma aí, cachorro. Para, já vou ver. Abriu essa fita. Não, pera. Fica aí, pera. E aí, gente? Vocês estão bem? Como vocês estão? Pega a arma dele. É um poliça. Ah, gente. Eu também sou, né? Não? Ela mandou um beijo. Quem que mandou um beijo? Assistir. Ai, não. Homicídio pulposo. Você vê alguma coisa? Essa penumbra. Ai, meu Deus. Que ringue. Ah, nossa. Gentalha. Deixa eu, calma. Gente, olha que terrível. Ele está vindo me matar agora. O que você estava fazendo aqui, Sheriff? Isso não é mais um caso da pessoa desaparecida. Venha, Bullet. Temos que dar um fim nisso por Peter e Lenin. Meu. É a pá do vídeo. Ele vai pagar por isso, Lenin. Eu juro. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Calma lá. Você me espera. Calma, Bullet. Fica. Será que era só isso mesmo? Mas agora ele não está... Ah, não. Ele está aqui ainda. Filha, agora ele não está mais. Está vendo? É, vamos ver alguma coisa lá. Que delícia, digo. Que horror. A Anitta, você viu? Olha, ele achou alguma coisa. É, como que a gente vai acabar com isso de uma vez por todas se eu ainda não entrei no negócio que o Hugo falou? Sheriff Lenin, o cara que se importava. Com tudo e com todos, até comigo. Não íamos com a cara um do outro, mas ele nunca desistiu, nem depois do que eu decepcionei. Descanse em paz, Emmett. Vou encontrar sua cassina. O cachorro parou. Vai tomar água, olha a postura. Vou tomar água enquanto o cachorro está procurando. E nada. Bem, vamos embora, então. Do nada. Disparou o cachorro. Pera, 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 pera. A gente nunca veio aqui, ele. A gente nunca veio aqui. Fica aqui comigo, meu lindo. Fica. Outra estaca, meu. É um carpinteiro, um carpintudo aqui da floresta. Tem uma folha aqui, ó. Primeira acusação. Violação do artigo 52 do Estatuto Geral da Carolina do Norte. Publicamente desrespeita e demonstra desprezo por símbolos nacionais, pelo serviço militar e por soldados patrióticos. com quem teve a honra de servir. Então é um humano, não é uma bruxa. Veio que os dois juntos, né? Obrigado. Bebe água, dá água pro cachorro. É verdade, eu não tenho como dar água pro cachorro, mas eu posso fazer isso aqui, ó. Lanchinho. Lanchinho, lanchinho, lanchinho. E tem que comer pra ficar forte, pra me proteger, meu querido. Ficar forte. Me prepara. Eita, foi embora. Vamos embora, então. Consegui meu amigão. Ah. Meu querido, eu não entro aí nem que me pague. Mentira, se eu me pagar, eu entro, gente. É agora ou nada. Um sub e um bicho, seria, vamos embora. Vem aqui, eu falei, vem aqui. Pra onde foi toda a água? Esse é o caminho real de volta? Ou eu enlouqueci, ou... Enlouqueci. Que isso? Ah, o chapéu, o chapéu de quem? Que isso? Onde que eu tô? Tá tendo tremelique ali. Meu Deus, Relit. Cachorro. Eu sigo o cachorro, eu sigo o cachorro. Bullet. Você passa por baixo ou não? Morri. Morri? Ah tá, tem que seguir o cachorro. Porque ele entrou na onde caiu o mato. Volta aqui, cachorro. Tá, tô te seguindo, amigão. Eu não tinha te visto da última vez. Aí você se perdeu. Eita, preula. O Bullet. Eu não tô entendendo. Eu não entendi nada. Coisa boa, você fica meio difícil no associar a símbolos nacionais militares. Meu, o Bullet, meu. Como é que eu faço isso? Eu vou seguir meu cachorrinho, meu amigão. Mas quando caiu o mato na cabeça dele ali, ó. O que que eu faço? A chamba. Então, né, gente? Então. E aí, eu faço o que, meu? O Bullet vai pra árvore. Aí eu vou junto com ele. Mas aí ele continua debaixo da árvore. Aí eu agacho. Eu agacho, eu agacho. Eu agacho, eu agacho. Vamos, 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 vamos. Eu vou junto com ele. Segue ele. Já entendi, já entendi. Eu lembrei. Eu tenho mecânicas, gol. Eu tenho mecânica, eu tenho broxov. Bullet, vai, vai, vai. Vai. Gol, você me prometeu. Ai. O eu agacho, o cachorro tava abaixado. Ele passou, eu não. Volta aqui, cachorro. Esse cachorro é um safado. Pra onde ele tá indo? Gol falou, confia no cachorro. Aí eu confio nele me levando pra onde cai uma árvore. Aí eu morro. Ai. Veio uma flor na minha cara. O que? Calma, menino. Não tô entendendo. O cachorro passou de pé. Você não passa de pé. É nem agachado. Só rebaixar. Meu, mas depois que ele entra ali, eu não enxergo nada. Eu não entendo nada. Pera, cachorro. Você tá muito rápido. S***. Oh, meu Deus. O bolo é um pedaço. Peraí, não. É isso mesmo. Ai. Morre. Não tô entendendo. O cachorro some. Eu preciso de um cachorro. O cachorro sumiu. Ele tá fugindo da ajuda? Gente, ele tá fugindo da ajuda, eu acho. Tirou. O quê? O cachorro já morreu? O cachorro não segue reto o caminho. Por aqui? Ai, gol. Faz sentido. Mas cadê o bullet? Eu tô entrando no sul. Bullet? Me espera. A gente tá entrando no sul da bruxa. E agora tem um jumpscare, bro? Morremos. Deveria dormir, mas não durmo. Ai, Johnny. Eu mudei você pra sempre, né? Merda, não. Agora não. Anda, funciona. Ai, meu Deus. Jumpscare, você já passou? Ah, qual que era? Então não tem mais? Ai, meu Deus. O bullet. O bullet. É que você não deu people hug igual eu. Ah, você foi direto pro bicho? Eu fiquei parado, né, gol? Você deu people hug. Ah, mas você deu people hug sabendo, né? Ai, meu Deus. Destrói, destrói, destrói. Tem sinal de religião ou será um aviso? Fábio. Gol, eu não tô enxergando. Nossa, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô com medo. Vou salvar aí embaixo. As cavidades. Ai, não. As cavidades dos fluxos. O gol falou que era um joguinho levinho. É um joguinho levinho, né? E não é? Será que pode carregar o celular no 220? Não sei o que tá acontecendo. Ai, gol, eu tô movendo. Tá tudo falhando. A moça falando Silas na minha orelha. Não quero. Para, safada. Bolet, onde você está? Bolet. Ai, meu Deus. Correguei. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Bolet. Oh, meu Deus. Carvalho, professor. Bolet. Bolet, onde você está? Bolet. Bolet. Onde você está? Bolet. Bolet. Uma foto, gol. Ainda bem que a gente para pra selfie. Lucas. Ai, meu Deus. Luquinhas. Por quê? Lucas Gameplays. Não. Bolet. Oh, Bolet. Oh, balinha. Que barulho é esse, Bolet? Bolet. Onde você está? Bolet. Bolet. Oh, meu Deus. Estou caído. Ai, a bruxa do 71. Bolet. Onde você está? Onde você está? É isso. Um grande beijo. Ai, gente, eu não aguento esse jogo. É tão de boa, mas eu estou com medo. Dependendo do nível de jogamento, o cheiro que toma susto com uma folha. Ai, é bem desculpado. Estou com medo. Não é o Bolet. Não. Bolet. Bolet. Onde você está? Vai, Gol. A bruxa de Hackard Square. Ela vai aparecer. Vem aqui. Onde você está? Não. A bruxa de Hackard Square vai me matar, Gol. Bolet. Onde você está? Gol. A broca. A broca. A gente já morreu, né? Porque fugimos da loucura dele para ir na loucura dele. Celular. Tem tempo para ler mensagem? Sim. Correio eletrônico. Tem uma nova mensagem de voz. É a bruxa. E eu vou ligar primeiro para o xerife. Alô, xerife. Estou aqui no buraco da bruxa. Quer dizer, desculpa. Minha ocupada. Como está ocupada? Eu vou ligar para... Cadê a Jess? Não, cadê? Pera lá. Jess. Jess. Mas se lascavou, ouviu o correio de voz. Então, vem comigo. O que temos no correio de voz? Hello? Tem uma mensagem. Para ouvir, digite um. Sierra, hotel. Sierra, hotel. Eco, inferno. Abate, ódio, inimigo, furo e inimigo. Que isso? Só isso? Adorei. Eu achei uma bosta essa mensagem, gente. De mau gosto. Tem mais mensagem? Não. Sem sinal. Ah, mas e o bullet? Tem alguém aí? Nos deu um sinal, bruxa. Tá não, tô brincando. Prometido no carregador, qual ele aguenta carregar, mas tem que olhar no celular também. Só que por padrão pode ser que esteja desatualizado. Não tem céu que carrega no 220. Carregador é entrada sem as 240. 40. Que código para tenebres é esse? Ai, gol. Ai. Que bom que disse que recobrou o juízo. Ah, gol. Agora eu vou ficar chamando o gol, né? Tadinho. O bullet. Alguém me ajuda a achar o bullet, chat? Para de cair. Eu vejo uma luz no fim do túnel. É o cara, menino. Meu Alice, pra sempre meu. Ai, a bruxa é minha namorada. Ai, oh shit. Oh shit. Ai, shit. Oh shit. Ai, sim. Não, para de me puxar, bot. Bot. É o Streamlabs que tá me puxando, não. Tá entre nós, Alice. O que diabo aconteceu? Você respondeu a um chamado de roubo. Quando chegou lá, os viu saindo da loja. Pegou sua arma, mandou eles pararem. O garoto tentou pegar alguma coisa? Era uma arma? Não. O que aconteceu? O que aconteceu? A culpa é minha. É minha culpa. Adam Shannon. Irmão do Peter. O Peter. Eu não sei o que ele tava pensando. Eu sou a última pessoa que ele gostaria de ver. Até onde eu sei, poderia ter um aleijado. Não entendi. Meu, as camas de hoje em dia andam sozinhas, gente. Olha que lindo. Mesmo assim, senti que era algo que eu tinha que fazer. Ih, fechou. Mas não consegui. Ih, jogaram o helicóptero. As pessoas caíram do helicóptero. Tá vendo? O despreparo. E o que acontece? O despreparo. Caiu tudo do helicóptero. Aí eu só tinha uma pistolinha. Aí eu falei. Meu. Vou fazer uma música. Aí apareceu uma moça ali que eu não conheço. Entendeu? Ela é suspeita. Acabou? Glória acabou, né? Bullet. Oi. Oi, Bullet. Tudo bem? Como viemos parar aqui de novo? Bullet. Você tá bem. Você tá bem. E eu também. Quer dizer, mais ou menos. Ai, que bonitinho. Que fofinho. Ele tem que estar aqui pra eu fazer carinho. E dar biscoitinho. Vem cá. Vem cá. Vem. Pode vir aqui. Vem cá, Bullet. Meu fofinho. Tá vivo. Tá vivo. E eu também. Não pode ter coisa assim de terror com coisa de animalzinho que eu fico toda hora, entendeu? Não paro. Encontrou alguma coisa, Bullet? Você sempre encontra coisas. Uma carta. Mas antes da gente ler essa carta. Quer alguém me escuta? Hello? Oi. Tem sinal. Tá, deixa pra lá. Ler. O medo de esquecer as criaturas. Por Todd Mackinson. Eu, Dory Mackinson. Meu pai era alinhador. Quando eu era criança, ele me levava à serraria na floresta Black Hills pra contar histórias sobre monstros e as bruxas que viviam lá. Retornei àquele lugar quase... Depois de quase 40 anos. Era exatamente como eu me lembrava. Exceto por ser assombroso abandono. Por ser o assombroso abandono. Não havia mais ninguém contando histórias sobre as temíveis criaturas. Não havia... Não havia viva alma para quem passar as lendas adiante. A madeireira foi dissolvida e a velha serraria foi deixada para os elementos. Mas eu não podia permitir que ela fosse esquecida. Não antes que eu revelasse seus segredos. Não antes que eu soubesse que fez meu pai tirar a própria vida. É. Você viu, galera? E aí, cachorro, você achou alguma coisa? Ele já achou, né? O outro? Olha, outro pau. Tudo bem, amigão. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tô com medo de você também. Olha só que bonitão. Ah. Parece que tecnicamente pode colocar no 220, mas ele não vai carregar mais rápido. Eu não colocaria no 220, porque tem mais chances de queimar seu carregador e danificar seu céu. Por que você tá triste? Por que você tá com medo? Por que você tá com medo? Por que você tá com medo? Tudo bem, amigão. Já acabou, viu? Marcos. Marquem? Vem cá, vem cá. Parece igual, mas mais antiga. Bem mais antiga. Isso não faz o menor sentido. Cadê o outro cachorro, hein? Ah, tá aqui. Achou alguma coisa? Tem alguma coisa pra gente? Ou a gente só segue aqui, que o negócio da bruxa tava aqui? Nada. Aí você tentou, é o que importa. Pra que eu posso repreender o cachorro? Por que a pessoa repreenderia ele? Por ele ter corrido na frente da outra vez? Vai pra cá. Tá. E se eu ver a câmera agora? Lembra a primeira câmera? Quando a gente tava aqui, ó. Não, não é essa. É essa aqui, ó. Não? Não, não. Então vem cá, acho que é pra cá. Bem, acho que é pra cá, né? Tinha um negócio de bruxa aqui. Tá. Eu que vou te guiar, então, dessa vez. Um cachorrão desse. Uma cadelinha. Eu acho. Eu que vou te guiar. Eu gosto de ser guiado. Eu não consigo ser o líder. Tem nada, né? Tem algo. Nada. Vai ter toffee? Vai ter toffee mais de noite. Eu acho que meia-noite ou curapucá. Daqui a pouquinho. Buziquinha de terror. Já não tô gostando. Pra mim tá bem baixinho. Tá muito baixinho. Pra vocês devem tá bem mais alto, né? Bem, ele sentou aqui, então deve ser pra cá. Não? Tá me ajudando? Ele não vai achar nada. A gente vai ter que só ir. E se eu der uma foto pra ele? Ah, você não tem nada? A gente acabou de achar o Marius. Não tem nada pra fazer com isso. Nem ele sabe pra onde é pra ir. Quem dirá eu? Apenas um camponeso. Caraca. Passa na água não, doido. Nha. Que força, bom garoto. Eu não consigo. Toda hora eu tô fazendo carinho dele com medo. Cheiro Betinha? Como assim, cheiro Betinha? Daqui a pouco eu jogo o Krapikama. Daqui um tempinho, viu? Tô querendo fechar esse jogo. Será que eu tô perto de fechar, meninos? Talvez não, né? Somente porque eu tô perdido. Que é uma forca. Continuado. Que foi? Só latiu. Ah, marmadilha, menina. Cuidado, não vai pisar nisso. Eita, tem sangue. Por que ele tá parado? Por que você tá parado, hein? Hum. Hoje foi num lugar que tinha um monte de cosplay. E tinha um child. Eu achei lindo. Você foi num evento? E eu consegui o átice de uma mina vestida de todoro. Da minha idade. Olha ele, olha ele. Tenta achar algo. Tem alguma coisa por aqui? Tirando ali, que eu já vi. Ele tá olhando reto. Então, deve ser pra cá. Tem algo ali na água, menino. Ele tá olhando muito fixo pra lá, né? Será que é pra cá mesmo? Não. Ei, vamos voltar então, amigão. Vem comigo. Vem aqui, garoto. O que foi? Acorda, será? Não tem nada. Ele tá aqui, tá olhando aqui, menino. E eu tô perdido. Que horror que temos que tratá-lo rápido. Você que pensa, o Shiro pode estragar qualquer um. O que é isso? Uma pessoa tem limites. É, que espopequinha. Nada mais forte que a influência de sua bundona pra cima deles. Ele já não é o mesmo. Ele foi influenciado pelo Shiro. Que bafo. Vai ser uma pirâmide, mas eu não sou um homem de 75 anos. O que foi que você tá olhando, menino? Eu não entendi. É o real, não tô entendendo. Vamos voltar. Tá? Vem. Vem. Eu buguei a Matrix do cachorro, gente. Não é possível. Eu buguei. Ah, deve ser pra cá, né, menino? Ele bugou. E aí? Ele tá olhando pra lá, mas eu vou sozinho? Vem. Vem, cara. E aí, Dogo? E aí? Tem algo aí pra gente ver? Nada, né? Nada. Meu, é isso. Dá uma frição quando eu cheiro lá fora de ordem? Ah, é que não tem como. Eu não consigo acompanhar. Muita coisa, gente. Tem que ver onde que eu tenho que ir. Cadê o Dogo? Eu nem sei pra onde eu vou. A gente não tem ideia. Meu, não gostei. Os negócios tudo sem pista. Sem sinal, né? Não tem sinal. Não. Bem, aqui tem uma árvore, né? E aqui tem uma trilha. Tem alguma coisa aqui? Não. Tem algo aqui, meu querido? Nada? Não, né? Não. Aí eu odeio quando o jogo me larga. E fala, se vira, você está livre. Mas é um jogo de terror. Jogo de terror, eu prefiro ser guiado. Vem como o The Quarry fazia. Bem, tem uma árvorezona. Vou usar meu cérebro pra me guiar. Isso de novo. Mara? Olha, Summer in Mara. Eu lembro desse jogo. Fazer carinho no Dog. Vem comigo. Eu mexo e fica 300 anos interagindo com o cachorro pra não jogar. Ai, King. Tenho medo. Cadê o Dog? O Dog assim. Manda, você é maluca. Meu, eu tenho medo, King. Tenho medo. Vou dar comidinha pro cachorro. Comidinha, comidinha. Já passou da hora, King. Calma. Eba. Meu fone é USB e meu carregador também. Vou colocar o cheiro na JBL. Meu Deus, você quer acordar seus vizinhos todos. Tem uma árvorezona aqui. Eu já vim aqui. Eu dei a volta. Meu Deus. Dei a volta, menino. Deixa eu ver se mudou isso aqui. Às vezes, a teimosia pode ajudar a superar até os maiores obstáculos. Mas tenha cautela, porque às vezes ela só leva ao fracasso. Lembre-se que aqueles que, com uma vontade de ferro, serão os primeiros a sentir o peso do aço. Meu conselho, não resista. Deixa acontecer. 5, 21, 50 e 23. Não sei o Dog. Eu posso te levar, mamãe. Eu posso te levar. Ai, que barulheira, meu. Me voe. Bom descanso, Johnny. Bom descanso, viu, meu querido? É uma vela. Uma placa de cachorro não é possível, Palmer. Tinha um machado aqui. Não tem, não tem, não. Entendi. Não, burra. Tem alguma coisa por aqui além disso? Acho que não, né? Pera, o que que era aquela placa? O que que é aquela placa? Pera. O que que é isso? Manual, pá quebrada. Não, não, não. Aqui são coisas, anotações. Plaquetinha de identificação do Palmer. Não sei. Não entendi. Vambora. Está chegando perto da menina. Ele sabe o que significa, né? Guerra de travesseiro. O tamanho dessa montanha, mano. O que tem tantos, tantas pessoas nessas fotos? O que é isso? Parece antigo. Vamos, garoto. Não vamos mexer nisso. Vamos lá, rapide. Não vamos mexer nisso. Ele deita em cima. Ele fala, caguei. Você não bando em mim. Vamos, bullet. A gente não voltou para o mesmo lugar? Vou usar o cheiro de travesseiro. Eba. Batendo essa vagabunda com essa outra vagabunda. Que lindo. Gente, eu estou com medo. Mas eu voltei de novo para o mesmo lugar, menina. Estou andando em círculos. Bom, a gente veio de lá. A gente veio dali. Que eu nem sabia que tinha local. A gente foi por lá. Agora só resta voltar. Porque a gente também foi por ali. Não fomos? A gente não foi para cima. Não fomos? A gente veio de cima. Eu lembro de passar aqui. Mas depois eu voltei, né? Ou continuei dando a volta. Não me lembro. Meu, não gostei. Estou mais perdido que goiaba na feira. E é tudo sobre. Voltei não onde eu estava, não? Estou andando em círculos. Da vela eu subi, não foi? Então eu vou vir por aqui. Mas será que eu não vim daqui? Bem, só vamos, né? Deveu entrar tudo no olho esse treco. Voltamos. Mas de novo? Tudo que eu faço, eu volto aqui. Cachorro. Acho que não tem nada aí. Vamos voltar. Eu lembro que a gente estava no pântano e aí o cachorro ficou bugado. O cachorro ficou bugado. A gente estava no meio ali, né? É, a gente estava aqui, ó. Aí ele bugou. Posso vir pra cá? Pra cá não tem saída, né? Na real. Vem cá, vem cá. Não lembro de onde eu vim. Não lembro de onde eu vim. Aí ele vem pelo caminho dele. Ele faz o caminho dele, né? Tem alguma coisa? Não tem nada. Cadê o gol miguiano, hein? Ou não vai me guiar. Ele quer rir de mim enquanto eu estou perdido. Eu vim daqui, eu acho. Segui sozinha. Me guia, lindo. Eu vim de lá, lindo. Meu, o maior rolê. Estou do outro lado. Ah, você não tem nada? Não achou nada. É, menino. Saiu o cachorro perdido. Tirei pra você e você não se achar. Eu estou rodando tem 30 anos. De novo eu voltei. Gente. Toda vez eu volto aqui. Estou igual o Zoro. Estou igual o Zoro. Se eu subir aqui eu já vim. Não vim? Não, eu não vou vir tudo aqui de novo. Calma, volta aqui. Vem cá, gente. Tem que achar um caminho diferente. Vamos voltar. Não é possível que eu estou andando em círculos 30 anos. O jogo tem caminhos fixos. É tudo estradinho. É porque você fica indo e voltando pelo mesmo caminho. Vai para o acampamento. Olha as saídas e se orienta. Pega a cabana de referência. Vai seguindo os caminhos. Mas é que eu já passei por tanto caminho lá. Que eu já... Acho que eu já olhei tudo. Acho que eu vou para cá, ó. Aqui eu não lembro de ter vindo. Eu acabei de sair daqui. Literalmente. Óbvio que você vai se perder. Você está indo aleatório. Aqui é a cabana. Vem comigo. Ó, eu já vim por esse lado da árvore. Eu já vim dali. Que eu lembro que eu fui. Eu já fui. Para cá nem dá para ir. Tá? Ah, eu já vim dali. E eu já vim de todos esses cantos. Eu acho que eu já fui ali. Eu acho que eu vou para lá. Eu não lembro se eu fui para lá. Para lá eu fui também. Acabei de ir. Já subi aqui 30 vezes. Já subi 30 vezes. Eu acho que eu não lembro só de ter ido para cá, ó. Será que é porque eu virei para lá quando eu vim? Sim, eu lembro de ter vindo aqui. Aí eu falei, nossa, entra tudo no olho. Só que na verdade eu vim daqui. Aí quando eu vi eu já estava aqui de novo. Mas para cá eu não vim. E aí temos dois caminhos. Um para cá. Eu acho que eu vou sair no mesmo lugar de novo. Ah, ali parece coisa nova, não? Na verdade eu acho que eu já vim aqui, né? Não tenho certeza daqui não, viu? Mas eu acho que eu já vim. Vou sair da água, doido. Vai pegar uma epilepsia aí. Ah, eu acho que eu já vim. Não é onde a gente sai no negócio? É, ali, ó. Ali é onde está a coisa que eu esqueci o nome. Armadilha. Será que eu já vim para cá? Tô cheirando. Conseguiu achar o caminho? Será que não tem nenhum item ficando para trás? Ou alguma ação? Eu não entendi nada. Eu prefiro nunca vá para o meio do mato. Nunca. Ah, tá. Você fala eu. Eu de verdade. Eu achei que você estava falando no jogo. Eu falei medo. Eu estava sem medo. Não, mas no meio do mato eu não quero também, viu? Eu prefiro não também, viu? Eu prefiro não também, viu? Tenho duas opções. Meu, como é que eu vou me guiar? Você acha que eu me guio pela árvore. Não tem sol nessa floresta. Eu voltei, eu já lembro desse tronco. Só que o problema é, aqui a gente está seguindo umas trilhas. Se fosse a floresta de verdade, eu era capaz de eu ir reto, reto, reto e só ia entrar mais fundo do que sair. Não sei. Gol, é muito difícil. Eu não estou entendendo nada. Essa parte aqui está sendo mais assustadora que o próprio jogo inteiro. Meu, que dificuldade botar umas dicas por pessoa. Eu já voltei aqui, já vim 30 vezes nesse local. Ah, que ódio. Que capítulo é esse para eu falar? Nossa, quando chega nesse capítulo é uma bosta. Sete, o segundo acampamento. O problema é achar que eu só acho 30 o mesmo. O segundo acampamento. Onde? No meu si. Achou fita? Achei. Achei. Homicídio. Não, esse aqui é o antigo. Ilha de migalhas. Ah, pista. Homicídio. Não, achei esse aqui, se eu não me engano. Não, só tinha achado esse. Não, burro. Pô, eu não sei. Eu achei esse aqui só. Os perigos. Trilhas de migalhas. Pista. Obsídio. Só isso. Só achei isso. Até agora nada. Não estou achando nada. Muito, muito. Era um jogo de terror que virou um jogo de terror mesmo. Nada para o Bullet farejar? Nada para o Bullet farejar, infelizmente. Bom, cara. Nossa, Gol, você já se perdeu assim nesse jogo? Que fofinho. O Bullet é muito fofo. O nome do negócio é o segundo acampamento. Mas eu sempre saio no mesmo. Ah, porque esse aqui ele falou que é mais velho. Ele é o segundo acampamento. Gol, parece que alguém deixou isso para a gente. Você acredita, Gol? Vamos estar dando uma olhada? É ele. É ele. Ele enterrou algo perto. Vamos achar, amigão. Quem que é esse velho? Careca. Vamos, olha lá, amigo. Então, né, amigo. Então, eu passei aqui 30 vezes, Gol. Eu não achei, eu fiquei rodando aqui. Ele enterrou algo perto. Eu vi o que ele enterrou, mas era... Agora eu vou lembrar. Acho que é aqui para cima ou para o outro lado. É aqui. É aqui. Acho que foi aqui. Me ajuda a cavar, garoto. O que você achou? Madeiraria Tap East Creek. Oi. Eu já vi esse logotipo antes. Lenin estava indo para lá. Vale a pena tentar. Talvez a gente finalmente encontre as respostas. Esse cara. Não gostei dele, não. Ele é doidinho, não. Viu? Mostraram o Bullet? Ah, não. Take a good long with Bullet. Boa, não estava. Eu juro que eu passei 30 vezes naquele acampamento. Não viu o negócio brilhante. O Bullet cheirava, cheirava e falava nada. Nossa senhora. Calma. Nossa, o lag. Eu já tinha passado aqui. Eu já passei aqui. Onde? Ah, tá. E aí? Aqui? Ele estava se achando, no caso. Nossa, que ódio. Eu fiquei 30 anos aqui, meu. Chegou no capítulo 7, por falta de cuidado. Por um descuido. Eu não achei bosta nenhuma. Elisha Fife, isso é o Monarque. Você copia? Vem cá, vem cá. Elisha Fife, come in. O que? Quem é isso? Quem tá falando? Olá. Quem tá falando? Ele reclamou comigo. Volta aqui, Bullet. Para. Tem nada, menino. É um pântano. Cadê? Pode ir, pode ir. O que você tem aí, Bullet? O que você achou? Outra placa de cachorro. Outra placa de cachorro. É o Wood. Ashley. Ashley. Tem preferência. Não, mas é cachorro? É cachorro? Back. Welcome back, Kimby. Qual era a sua sorte? Calma. Peraí, Bullet. Vem cá, vem cá. Minha sorte era. Você é burra. Calma. Quer ver? Carteira de couro. Ó. Minha sorte. Obrigado. As vezes a teimosia pode ajudar a superar até os maiores obstáculos. Vem a cautela, porque as vezes ela só leva a fracasso. Lembre-se, aquele que tem vontade de ferro são o primeiro a sentir o peso. Não resista, deixa acontecer. Naturalmente. Essa parte explica algumas coisas. É triste. Ai, tô. Não gostei. Cachorro gay. Que cachorro gay? Por que cachorro gay? Placa de cachorro não, meus amores. Mas, ué, ele tinha falado da outra vez que era uma placa de cachorro. Isso é de soldado. Oi. Aqui é... Você não é real. Como não é real? Soldado. Ai, são soldados falando com ele. É que ele tinha falado que era de cachorro, ué. Ele falou, ó, identificação de cachorro. Aqui, ó. Palmer. Ele falou, nossa, é um tipo de cachorro. Falei, ó, legal. O judaico, né? Falei, ó, cachorro judaico. Eita, prola. Eu sinto que o demônio tá perto, hein. Ei, amigo, o que foi? Easy, boy, easy. Por que ele tá com medo? O que é que é que é pra eu quebrar aqui, cachorro? Ele tá com medo. Mas eu não acho. Ah, isso aqui? Tá preu lá. A floresta tá pegando fogo. Ai, meu Deus, cachorro. Você tá ferrado. Estamos cercados, senhor. Que diabos, cachorro. Corra para a próxima posição. Evite contado a todo custo. Ai, meu Deus. Cadê o cachorro? Cadê você, menino? Vamos pra onde? Não se inscreve. Não se inscreve. Ok. Tô te esperando. Ei. Ah, tá. Morri. Ai, ai, dor, sofrimento. Ah. Onde você vai? Você tá mais perdido que eu. Oxi, eu igual o dono. Adorei. Ele é idêntico a mim. Que porcaria é essa que tá me seguindo? Vai daqui. Vai lá. Vai. Isso. E aí, doguinho? Ai. Ai. Explodiu. Explodiu. Explodiu, cachorro. Ai, corre, corre, corre. Ai. Que barulho são esses? O cachorro ronca na minha orelhinha. Orelhinha. Na minha orelhinha. Não é uma boa hora. Ah, me poupa. Vamos, vamos, vamos. Ai, que susto. Então, os soldados morreram aqui? Ai, menino. Tão atirando em mim. Eu não fiz nada. Eu sou soldado? Foi dispensado. Me deixa. Cachorro. Ah, tudo bem. E aí, vamos para onde? Me leva. Você é o cachorro esperto. Certo só segue, então. Ai, que susto. Ai, que susto. O grama. Ai, caraca. Ah, não. O gol. Cadê o bullet? Cadê o bullet? Cadê ele? Ai, eu vou morrer, gol. Quem fica parado morre, né? Ele fala. Cadê o dog? Cadê o bullet? Tô vendo. Não tô. Engraçado. Cadê ele? Eu tô morrendo. Tô vendo, mas não tô vendo. Ai. Não entendi nada. Mas o bicho fica meio de brano. Não, parado. Cara, calma. Tô entendendo, bosta. Não, gente. Eu quero ler o chat. Oi, Niro. Meu, não tô entendendo nada. Pagode hétero, Palmer. Palmer, judaico. Claro, mulher. Dog tag. Plauquinha do soldado. Cachorro judaico. Como sanguear mais. Ai, placa de cachorro. Soldado são os cachorros da nação. Cachorro é judaico. Soldado. Agora, agora, o general. Ai, tá vendo? Morreram, mulher. Junto com a minha dignidade. Gente, eu tomei tapa de tudo, meu. Não entendi nada. Cara, meio louco. Surtado. Deu problema com as esposas. O delegado tenta ser legal com ele, mas não dá certo. Não sei se morreram ou não. Foi meme. Eu acho que morreram. Fico junto. Não, tá dois mais dois. Que dois mais dois? Declarei o teco. Não entendi. Mas cadê? Mas nem tinha nada ali, menino. Tô de olho no cachorro. Isso aí? Ah, vamos então. Meu, eu não tô entendendo, cachoeira. Cadê você, dog? Ah, tá, tá aqui. Ah, mas aquilo foi o cachorro? A gente só corre. E aí, dog? Tá olhando pra lá por quê? Ah, e é isso, né, gente? Eu vou salvar aqui mesmo. Você me explica porque o cheiro tá parado? Sei lá. Porque o menino tá pedindo. Ai. Eu não tô entendendo. Ai, tô me atirando. Cachorro, pra onde vai? Eu lancei pra onde é pra eu ir, menino. É pra ir ali? Uai. Então vamos. Não entendi. Tô entendendo? Ai. Vai, dog. Me guia. Me guia. Ai, me guia. Então vamos no fogo. Vamos pra onde tá brilhando. É isso. Meio do tiro. Isso. Mas e aí? Agora eu tô aonde? Agora eu sou... Ah, eu sou um soldado? Eita, ele tá com medo. Pera, o Elise também era um soldado? Fire in the hole. Fire in the hole. Pra onde eu vou agora, menino? Perdi real. Meu Deus, cheiro. Será que você não tava entendendo? É porque o cachorro tava parado pra eu bater no bicho. Aí eu fiquei parado. Quer dizer, eu fiquei parado. Não, eu fiquei caçando o bicho, né? Mas aí eu vi que o bicho parou o cachorro também. Calma, é só se acalma. Meu Deus. Ai, vai explodir. Ai. Piii. Então ele morreu na guerra. Alice. Vá aqui. Socorro. Cadê você? Ele ficou louquinho, né? Nossa, que horrível, né? Ai, ai. Por favor, elas. Não consigo ser o meu cachorro. Corri. Corri. A gente tava no mato. Era só você deixar ele... Não deixar ele te pegar. Tinha umas ilhas que você tava safe. Mas o cachorro avisava do bicho. Oh, meu bullet. Ah, mas aí, gente. Mas eu não tô entendendo nada. As coisas teriam sido diferentes se você... Se você nada teria... Eu não quero deixar o bullet ir embora. Eu não vou deixar o bullet ir embora. Quer dizer, partir, acho que é tipo... O bullet morreu? Não, eu não vou deixar ele partir, não. A gente vai ficar aqui. Gente, é isso. Blair... Bruxa de Blair significa uma amizade com o seu cachorro enquanto você vê coisas estranhas no mato. Não, eu não vou deixar o bicho se mexendo. Não, mas partir? Eu não quero deixar ele partir. Partir é soltar. Você tá se focando, coitado. Ai, meu Deus. A gente voltou nessa bosta? Eu não acaba nunca. Eu não consigo falar com ele. Pelo menos eu vou dar o coisinho de cachorro. Lanchinho, lanchinho. Você tá bem, ah. Não tenho como fazer carinho em você, mas você tem um biscoitinho. Yey. Eu só tenho um biscoitinho. O cachorro avisava o bicho. Bullet, vem cá. Eu quero ficar brincando com ele pra sempre. É a melhor parte do jogo. De resto, é só dor e sofrimento. Não gostei, não. Não gostei. E esse é leve. Se esse é leve, eu nunca nem vi os pesados. O barulho é esse? Eu tô com o coração batendo. Eu tô vivo, né? Capítulo 8. Campo de batata. Lá ele tava com medo. Pra cá. Pra cá. é de boas mas aí eu tô desesperado gente eu não vejo a hora de acabar eu tô com ansiedade não gostei e é de boas mas aí não sei se vale psicológico viu e sumiu e aí e aí é uma coisa e ninguém nunca né é menino é menino e foi ele quer me levar agora a gente tem que encontrar outro caminho e aí campamento só o meu o campamento a ou sal meu eu eu que tenho que fazer a decisão inteligente não cachorro a gente eu tô ansioso que ódio não é tão pesado jogo vamos para o acampamento o jogo é bem pela história e aí as coisas vão fazendo sentido e foi tá me levando tá vendo eu não fui o único inteligente então quer dizer e aí e aí e aí a hipop tá cheirando tudo isso vai mijar menino bem vamos para o acampamento então o final eu tenho sinal eu tenho sinal o xerife xerife calma calma cachorro e aí e ocupada como você tem uma linha ocupada Jess e aí Jess oi como está tudo bem só vim dar um alô para você como vão as coisas e aí como você está nossa quanto charme você é um verdadeiro Dom Juan pois é vem você ficar dando uma volta numa floresta lamacenta todo dia não ajuda muito falando nisso alguma novidade tem alguma coisa estranha acontecendo na floresta você está tentando me deixar com medo conseguiu não posso explicar agora não saberia nem por onde começar mas olha se alguma coisa acontecer quero que saiba para com isso Alice se quiser me dizer alguma coisa espere para dizer quando voltar ok eu tá tá bom você está certa não sei no que você meteu mas ninguém está te prendendo você pode sair daí ele fica indo e voltando que ódio ninguém vai te condenar por isso não posso pelo menos não ainda desculpe Jess eu tenho que ir eu te ligo depois é bom que ligue mesmo você viu como eu fui fofo eu liguei eu não posso ligar para mais ninguém calma então vamos cadê dog ele quer que a gente venha por aqui então vamos por aqui menino calma aí dog correio tem uma nova mensagem de voz de novo o que que eu tenho de mensagem então tá vamos analisar os soldados morreram tem uma mensagem tinha uma mensagem meio estranha onde ele está o que que você disse para ele tudo culpa sua eu sabia eu sabia cara não deu errado isso aqui não é um acampamento quer dizer não ainda ei tô esperando você me levar uma vagoneta esse nome existe uma vagoneta vem uma vagoneta eu quero levar o cachorro não quero ir sozinho já tá tá bem amigão meu vou ter que dirigir alto de linha ferroviário modelo TF 21 53C fabricado por Kutbert Railways Workshops avançar alavanca de direção botão de ligar para frente para trás alavanca de freio alavanca de freio qual que é a de freio direção ok de direção é aquela aquele é o freio para frente para trás e o botão de ligar pera o freio é o freio é é esse aqui né é isso aqui eu vou ter que pilotar menino essa acho que é a parte que eu mais demorei essa esse jogo é pela história mas as coisas vão fazendo sentido essa foi a que eu mais demorei por que gol a está a a a a a a a e a coisa eu freio Nossa mas que lerdo né parte que você mais demorou por que você demorou mais né logo eu posso saber meu vai demorando eu tenho um bote né o que que acontece não é cheio e para 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 e é oi para aí e era para isso acontecer mesmo o sal meu e ali tem uma casa essa parada acampamento B e vai fazer só monótona mesmo eu sabia que tinha uma madeireira logo aqui isso não é mais permitido desde os anos 60 é muito antigo acampamento B é para lá eu não vou estar indo não viu vou estar bem parando por aqui mesmo é monótona quantos capítulos ainda tem parece uma espécie de guincho deve ter um jeito de ligar e aí gente como diabos isso tá aqui e para que que é isso e para tirar o a árvore né e o caminho né menina e no final é uma das últimas que se não se tivesse muito eu deixava para amanhã e a arqueiros de novo então são todos soldados e ele achou e a fita um negócio de fita viu e as pessoas mexem com fita ainda calma que bom que você achou meu querido mas calma aí na verdade vou mexer com a fita não tem mais nada eu imagino o que que é isso vamos lá é muito simples primeiro você tem que dar a partida assim aí o guincho vai começar a puxar a tensão tem que manter o ponteiro na área verde girando onde está a válvula onde essa válvula quando terminar apague o fogo e fecha os canos meu Deus eu deixei umas anotações aqui caso precise tá e aí e aí Será que funcionou? Obrigado, meu cachorro. Ai, muito obrigado. Você nunca me abandonou. O que acontece se você não tratar tão bem do Dogo? Porque eu fico porque eu tô com medo também, né? Eu não paro de brincar com ele toda hora. Olha! Mas se você não trata do Dogo, ele vai embora? E aí fica você, e aí você fica louco? Você deve ficar louco, né? Depois de manutenção, parece promissor. Ah, Steam Duncan. Eu preciso ir pro Sao Mil? Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Steam Duncan. Acampamento B. Você está aqui. Acampamento A. Eu tenho que ir no acampamento B? Manutenção. É onde eu tô, né? Eu tenho que ir ali no Steam Duncan. Ligar. Depois voltar pra ir pro Sao Mil? É isso? Eu não entendi. There. Guidry. Guidry. Acabou de receber uma nova entrega. Venha no depósito de manutenção pra pegar as peças que você queria, Robert. E aqui, né, tem um negócio. Incho movido a vapor. Madeireira Tap East Creek Corporation. Floresta de Black Hills. Condado de Frederick. Maryland. Apito. Válvula de segurança. Manômetro. Válvula de controle de pressão. Informa. As coisas técnicas. Ai, que caramba. Era mais fácil ficar tomando um monte de jump scare mesmo, viu? Locked. Brancar, ó. Ai, gente, eu tô com medo. De onde? O vapor tá vazando, assim, não vai criar pressão. Uma válvula, mas tá sem manivela. Ixi, tá tudo podre, menino. Ah, acho que eu sei. É só eu ver na fita que vai tá bem, né? Subir aqui. Posso. Não. Tem que voltar tudo. Não voltou tudo, não. Hum. Ué, não era pra me ajudar? Ela é movida a vapor. Uma acende. Fogo, mas eu tenho que controlar do mesmo jeito. Oh. E? E? Dá pra enroscar alguma coisa. Acho que o nanômetro vai aqui. Vamos fechar a válvula. Vamos fechar a válvula. Entendi. Foi nada. Tá vazando, mas ele não pode estar vazando. Tá vazando. Tá vazando, mas ele não pode estar vazando. Não funciona. Não funciona. Fechar as peças e conserta. Meu, esse cara é tudo. Ele é louco. Ele é... Nem se mexe. Por enquanto, não tá fazendo sentido nenhum. Eu vejo ao vivo em cores. É, oi? Eu tô preso. Passei. E por aí que eu vou ficar mexendo nesse menino? Na verdade, aqui o quê? Na verdade Mas aqui o balsai dele, tudo já foi explicada As alucinações dele, tudo já foi explicada? Já? Ah, é por ele... Não entendi, na real, ainda não entendi Já explicou, então eu perdi, não entendi mesmo, não Eu vou ter que ir embora? Vou ter que ir para o acampamento B? Mas é a pé Não tem nenhum sentido, eu tenho que ir a pé numa... No meio da floresta Eu vejo uma luz lá na PQP Não faz sentido ser por aqui, sai fora Qual o sentido? Acampamento A É aqui Aí é acampamento B É lá? Não Acampamento A Acampamento B Tá certo Aí vai pelo outro trilho, não dá, amigo? Ah, por aqui, né? Ah, é por aqui, né? É verdade, Igor Ai, vou, esse aqui é um... Ai, não gostei Eu não tenho isso, não quero, vamos, cachorro Então vamos É verdade Será que vai? Uhum 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 Eu virei o negócio Ae Ai, que susto Ai, que desgraça Que desgraça Vai, mano Vamos esperar que ele ainda esteja Mara que esteja aberto A manutenção Eita Goal Goal, cachorro Vai, cadê? Ali Para Dói que aqui ele fica bugado Parou? Ainda tá tocando o gol Parou Nossa, que ódio desse jogo Ai, eu não Manutenção Shadow Se eu ir reto Eu vou para a manutenção? Canso um pouco Acho que já tá na hora, né? É um abrigo Quem que é esse Tem nome Sergius Quer alguma coisa Pra você achar? Deus Eu sinto muito Eu guardei sem querer É, mas o que que é esse monstro Então que fica aparecendo Também, menino Vamos conseguir entrar aí O que que é tudo? Madeireira Quantidade Blá, blá, blá Robert Encomenda mais tábuas Ah, mas eu não Queria terminar hoje Eu já tô muito aflito Não é igual The Query Não é É de boas É de boas Mas aí Pra mim tem que ser The Query Onde eu não jogo E tomo susto Onde tem a cutscene Acabou Não quero nenhum jogo Assim que eu jogo Não, muito Tenso Porque eu posso estar Jogando aqui E do nada Ah, não gosto Ai Não quero não Eu não nasci Pra jogo de terror Não E eu nem gostei Muito da história Porque eu não tô entendendo nada Eu digo que o cara é louco Porque Talvez porque Sofreu muito No negócio da guerra Mas De resto Não tô entendendo Bolhufo O que é o monstro Pra ele Ele morreu Tá vivo Ele só é doidinho O jeitinho dele Não sei Mas aí Você nunca enfrenta Seus medos Ah Acho que eu tô de boa Sem enfrentar eles Viu Acho que eu tô de boas Viu A cabana da manutenção Então O cara é louco O xerife morto Que parece que Não tá morto Não, o xerife Tava morto E as fitas Etc O xerife O xerife Tava morto Eu fui ali Não teve informação Nenhuma Cabana Não teve Só teve umas folhas Ali Pega pra mim Como que ele vai pegar Ah, ele vai passar por lá Falta um Falta um Ah Ok Obrigado O xerife Tava morto Mas você tentou ligar Deu linha ocupada Deu linha ocupada Várias vezes Na real Viu Mas ele tava morto Esse jogo É esquisito Ele é de terror Né O jogo De terror É esquisito Né Quer dizer Na verdade Esse jogo Esse jogo É um pouco confuso Eu diria Também focado Na história Sim Mas eu fiquei Todo perdidaço Pô, você já viu O que acontece A pessoa Que não anda No trilho E tenta Virar pé Porque né Você falou Ah, dá ré E vem no trilho Eu não pensei nisso Eu pensei em deixar O trilho ali O carrinho ali E virar pé Só que se eu viesse a pé Eu ia tomar um susto Lago de cara Mas eu não sei se ele me matava Morre? Morre mesmo? O terror dele Ele é mais no ambiente Esse jogo foi feito Para deixar alguém Esquisar Não, não é Não é Não é assustador Nem nada Ainda bem do sim Mais no ambiente Então um dia eu pisqueiro O outro desse bicho E esse bicho Me dá aflição Porque ele fica Tão, tão, tão Fica a música tensa Aí você fica olhando Não tem nada Aí do nada O bicho corre Do nada Parece uma barata Você fica Meu Deus Onde que tá esse bicho? Acho que eu vou embora Viu? Vem aí, velho